Política, vamos falar de política, né? A posse dos vereadores eleitos da capital ocorre de forma estrita na própria Câmara, no dia 1º de janeiro. Vanessa Braz foi conferir os detalhes e traz pra gente. A posse dos vereadores eleitos de João Pessoa irá acontecer de maneira restrita, atendendo aos protocolos de segurança para a contenção do coronavírus. Para isso, os vereadores terão que se submeter à aferição da temperatura, que não deverá ultrapassar 37,5 graus. Além disso, eles terão que fazer uso da máscara e será proibido os acompanhantes participarem dessa posse. A posse está marcada para o dia 1º, às 2 horas da tarde, e na ocasião também será formada a mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa. A posse será transmitida através da TV Câmara e também no seu canal no YouTube. Vanessa Braz para a TV Tambaú.